Roberta, 10 anos Rostou, 13 anos Rostou, 13 anos Essa é a verdadeira lambada Rostou, 13 anos Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica a lua De Porto Seguro para o mundo, Roberta e Osto Sucesso na França, na Itália Eles fazem parte do videoclipe do Caoma O grupo brasileiro de sucesso da lambada no mundo inteiro Ai, ai, ai Dançando lambada O sucesso da lambada Realmente, os garotinhos sabem tudo, hein? Então, olha aí O Osto e a Roberta Que viajam no... Vamos para a Itália agora, é isso?